Inglaterra! Uma feliz coincidência estar hoje visitando aqui em Florianópolis, eu sou professor de Caçalpista, fui atleta do Exército, joguei com Oscar quando era criança em Brasília, hoje não tenho nenhuma forma física e no basquete eu tenho uma bola no barrigo, mas muito pouco daquele tempo que a gente esteve presente, mas aquilo fica na nossa vida. E a gente cita o atleta sempre como exemplo, e eu também tive a oportunidade depois que eu acabei a escola do Exército de ser supervisor de vôlei do Paulistano em 1984, quando o Paulistano já estava no alto rendimento, o levantador do clube era o José Roberto Guimarães, atual técnico da nossa seleção feminina, e eu convivi com o alto rendimento. Eu sei que para o esporte evoluir e para vocês chegarem, tem que ter apoio financeiro, ninguém se destaca no esporte só pela sua aptidão física, há necessidade que a gente invista no esporte, invista no atleta, porque nós estamos formando ídolos e referências na nossa sociedade. Então eu quero dizer isso, o Exército tem as Forças Armadas, tem um programa de assistência chamado Atleta de Alto Rendimento, eu não sei se tem alguém aqui em Santa Catarina que está participando desse projeto, mas eu acompanho, posso falar que a gente conhece um pouquinho, e fico muito feliz de estar participando com vocês aí, também posso dizer que outras pessoas que estão comigo na Câmara de Deputados, o Presidente meu, o Presidente Monsalá Leandro, vai para a educação física, Luiz Lima, atleta olímpico lá, e eu conheço vários que estão apoiando o esporte, e nós precisamos estar juntos para que o Brasil possa crescer com seus valores, de pata, de valorização, que a gente quer deixar para o nosso pessoal. Então parabéns a todos os nossos atletas, atletas paralímpicos também, as suas famílias, eu sei o esforço que é para o atleta, meu filho foi atleta de basquete, está ali o Kelvin, foi técnico aqui do meu filho, seleção de Santa Catarina. Então a gente sabe a dificuldade que vocês têm para chegar aonde chegar, isso é muito trabalho e determinação, e espero que possa continuar por muito tempo, sendo essa referência, e eu sou orgulho para todos os outros que não têm essa oportunidade de vocês, e estaremos sempre juntos apoiando. Muito obrigado, parabéns à Assembleia por receber, que reconhece os valores de vocês, o atleta precisa de poucas coisas, mas uma delas é reconhecimento pelo seu trabalho. Muito obrigado, Brasil assim de tudo, e Deus assim de todos, estamos juntos.